Cara, olha isso. 7 mil litros. Que tanque maravilhoso e óbvio, um dos peixes mais fantásticos que podem existir, que é a silutilápia frontosa, um ciclídeo africano realmente jumbo. Olha, olha o tamanho dessas frontosas. Se você conhece esse peixe, aliás, se você também não conhece, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É um dos peixes que mais são raros no aquarismo. Por quê? Raros desse tamanho aí, ó. Em 6 anos de funcionamento da loja aquarismo jumbo, enquanto ela ficou aberta, somente uma vez, lá na aquarismo jumbo, eu consegui exemplares desse tamanho aí, adultos com esse galo. Somente uma vez eu consegui. Você sabe por quê? Primeiro, porque além de muito raros, muito valorizados, eles têm um crescimento muito demorado. Exemplares machos com esse galo, que só o exemplar macho fica com esse galo enorme na cabeça, são mais raros ainda. E eu vou falar uma coisa pra você. Um aquário com 7 mil litros, monospécie, somente sinotilápias frontosas. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É um aquário diferenciado, que chama muito a atenção. Esse galo dele aí, eu vou falar uma coisa pra você, é pra deixar qualquer flor horn pra trás. Aliás, eu sempre preferi os cookies do flor horn, mas sinotilápia frontosa, no jumbo, ciclídeo africano, top.